O interesse por xadrez aumentou muito depois da série O Gâmbito da Rainha, produção original da Netflix. Com isso, muitas pessoas começaram a procurar por sites onde possam jogar, desafiar outros jogadores e também aprender mais sobre o game. Sendo assim, a Paradoxal Games decidiu trazer para vocês uma lista com os melhores sites para jogar xadrez online. Lembre de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações e principalmente deixe seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, tem interesse nesse tipo de conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! O Chess.com é o site de xadrez online com o maior número de jogadores no mundo. Ele oferece um sistema de ranqueamento baseado nos resultados das suas partidas, além de oferecer vários modos de jogo. Há também um recurso interessante no site que nos dá a oportunidade de resolver puzzles. Onde o computador nos coloca no meio de uma situação complicada de jogo e precisamos escolher o movimento correto para escapar da derrota e assim chegar à vitória. O site também possui um sistema que avalia suas jogadas em tempo real, dando uma nota para cada movimento. Além disso, ao final de cada partida, você recebe uma análise completa mostrando quais jogadas suas e do seu oponente foram boas, ruins, terríveis ou brilhantes. Há também uma seção onde você pode aprender sobre o jogo em si, que vai desde o nível mais básico, movimento de cada peça, até os chamados endgame, movimentos finais dos jogos. O Chess24 é o site que oferece o maior banco de dados de vídeos para quem quer aprender a jogar xadrez. Além de ensinar aberturas e outras táticas do jogo, tanto por vídeo como por escrito, o site se destaca pela transmissão de torneios ao vivo. Um dos pontos fracos da página é sua interface, que deixa muito a desejar em relação ao seu maior concorrente, o Chess.com. O Play Chess se destaca pela integração completa com o Chessbase, um site de notícias de xadrez que também traz muito conteúdo para aprender sobre o jogo. Há também a possibilidade de colocar seu algoritmo para analisar suas partidas, o que pode te trazer um feedback incrível sobre erros e acertos. O site também funciona como um portal de resultados de partidas de campeonato de xadrez, com muitas transmissões ao vivo. O ICC Chess Club é o pioneiro do xadrez online. Ele traz uma ferramenta de ensino, onde jogadores profissionais podem passar conhecimento para novos jogadores. Além disso, é possível seguir seus jogadores favoritos e ficar por dentro de seus últimos jogos. O site se destaca pela facilidade em achar uma partida, mesmo que sua interface precise ainda de algumas melhorias. OlieChess.org se sobressai pela rapidez com que se pode achar uma partida. Basta entrar no site, que ele oferece várias possibilidades diferentes de modo de jogo. Além disso, o site também conta com uma classificação geral de jogadores. Um detalhe interessante é que sempre há uma partida em destaque acontecendo, normalmente entre dois jogadores de nível alto. Você pode acompanhar o embate em tempo real na página principal do site. Confira também o nosso vídeo sobre top 5 cadeiras gamers no mercado e o nosso vídeo sobre os melhores celulares custo-benefício do mercado. Muito obrigado a todos, deixe seu like, compartilhe com seu amigo e até o próximo P em Dica!